Açores a iniciar o processo de desconfinamento, suas primeiras lojas e serviços só abriram portas esta manhã com novas regras mais apertadas e medidas de desinfecção. A porta abre-se depois de dois meses fechada. O ritual é novo à entrada desta barbearia, aberta a menos de um ano, no centro de Ponta de Algarve. As máquinas voltam finalmente a funcionar, um gesto que João Santos já sentiu de falta. Confesso que já tinha alguma saudade de pegar na tesoura, de ouvir o barulho da máquina, de estar em contato com os clientes, já tinha saudades, e mesmo com os meus colegas, já tinha saudades deles. Aos poucos, a rotina volta a instalar-se depois de várias semanas, sem qualquer movimento. Depois de uma diferença, temos que repensar tudo, porque as contas, obviamente, todos os meses, tínhamos as contas para pagar e, obviamente, não havia faturação nenhuma, era zero. Os atendimentos agora só acontecem com marcação e com novas regras de higiene e segurança. Temos que programar, de forma a que vamos nos realizar com o próximo cliente, e isso é um intervalo de 10 a 15 minutos em que dá para nós fazermos a limpeza, a desinfecção da cadeira e da bancada de trabalho, e também para o cliente poder sair e dar tempo para outros depois voltar a entrar. Quem esperou mais de dois meses para cortar o cabelo, diz que era necessária a reabertura dos espaços. É uma sensação muito positiva de tentar que a vida regresse minimamente ao normal. Não podemos ficar acordados mais tempo, se não é se faça um desastre ainda melhor. Já fazia falta a reabertura dos estabelecimentos com o fiato? Não é só falta que está a fazer, já fazia muita. Com a máscara não é possível fazer a barba, não é? Olha, é uma situação que nós já não temos tanta preocupação. A hora e os onda mais, já não precisamos fazer a barba tanta vez, não é? Os serviços são agora mais reduzidos e, apesar dos custos serem maiores, os preços não vão aumentar. Os nossos clientes sempre nos ajudaram, desde que abrimos as nossas lobearias até hoje, nos momentos mais difíceis também, e esse é um momento difícil para todos. Então sabemos que existe muita gente que está em layout, muita gente que está desempregada, muita gente que está a passar alguma dificuldade, então também é um pouco injusto a nossa parte aumentar o preço por causa de muitas áreas de infecção. Durante o próximo mês, nesta barbearia, não há espaço para mais marcações. São Miguel é a última ilha dos Açores a iniciar a reabertura de espaços e serviços, que só fica completa na próxima semana.